Ricardo Ramalho, grande aliado, longa data, palhaço leigo, palhaço leigo, é um personagem de história em quadrinha, a gente vai fazer uma exposição só sobre história em quadrinha e arte contemporânea, está em andamento, Rodrigo Araújo da Bijari, Lucas Mambose do Cobaia, presente também, Joana Zatz, que acabou de lançar o seu livro Espaço como Obra, conseguiu recursos para voltar de avião, fantástico, Daniela Labra, curadora, DJ, ativista, mãe e participante do coletivo A Revolução Não Será Televisionada, Sibeli Lucena, também presente, Sibeli Lucena ganhou o recorde mundial de participação em coletivos, participa pelo menos de cinco desses coletivos que aqui estão, então vamos começar, brincadeiras à parte, vamos começar, podemos, quando estiver gravando, bem, Daniel Lima, cada vez mais exercitando o dom da fala, da escrita e da aglutinação entre diferentes e das roupas coloridas, vamos lá, bem, para abrir essa primeira rádio debate, eu tenho aqui que fazer e complementar os agradecimentos que a gente começou ontem. Então eu gostaria de agradecer ao Mar e em especial a equipe de produção do Mar, a equipe de montagem do Mar, que tanto nos ajudou e teve paciência para receber esse projeto tão complexo, que junta não só um artista, mais, mais de 15 coletivos, certamente mais de 80 artistas. Aqui eu gostaria de também agradecer a participação de todos que vieram no ônibus de São Paulo, senta aqui Túlio Tavares, não, eles querem sentar longe de mim, ok. É isso aí Túlio, amizade. Então a gente tem aqui também a Fabiane Borges, Catadores de História, Milena Durante, do EIA. Eu estou fazendo um relato assim bem literal, porque o que a gente vai compartilhar é o áudio. A gente tinha uma programação de três horas de debate, vamos reduzir para duas horas de debate. O ambiente aqui sonoro está um tanto complexo. E eu gostaria de propor uma estrutura muito simples, três rodadas, três perguntas norteadoras, disparada por três coletivos e artistas diferentes. Eu gostaria de propor a primeira pergunta pelo Rodrigo Araújo, da Bijari. Segunda rodada, uma pergunta proposta pela Fabiane Borges, que tanto estimulou este momento de debate ligado à coleção e à exposição. E, por último, uma questão proposta pelo Contrafilé, para a gente encerrar e pensar um pouco sobre nossa formação de rede. Então, sem mais delongas, passo a palavra ao Rodrigo Araújo. Bom, ontem a gente estava conversando ao final do dia e uma coisa que me inquieta muito e eu acho que também pode ser que inquiete vocês, é a contradição de a gente estar aqui. E eu acho que a gente, podendo ter essa oportunidade de escutar todo mundo pensar sobre essa contradição, uma das, né? A que me importa, assim, seria extremamente importante. Para mim, qual que é a ideia principal? A gente que sempre está pensando espaço público e até a ideia da gentrificação. A gente sabe que esse museu faz parte do, desse projeto maior aqui no Rio de Janeiro, né? Que é do Porto Maravilha, que não só tem esse complexo, mas tem o Museu do Amanhã e tem outros complexos estético-culturais que estão em andamento, Copa, Olimpíadas e Rio em transformação. E eles contribuem muito e estão fazendo efetivamente a gentrificação aqui dessa área. E, ao mesmo tempo, eu me pergunto, nós que estivemos lá em São Paulo, numa frente de luta muito radical até, clara, durante mais de dez anos, contra a gentrificação da cidade, contra esse tipo de construção de cidade que é excludente, contra a construção desse espaço que não inclui, que sociopoliticamente não agrega. Como que a gente está aqui, dentro desse lugar que faz parte de tudo aquilo que a gente lutou contra? Então, a nossa presença aqui, para mim, é uma grande contradição. Eu entendo que esse é o cenário macro-político. E eu acho que a grande crítica que a gente sofreu desde a exposição poética de dissenso, por estar aqui, falando sobre gentrificação em São Paulo, processo de luta por moradia, e estar aqui nesse lugar que é quase o oposto do que a gente luta. Já foi complexo, essa foi uma grande crítica. Eu entendo que na micropolítica talvez isso faça algum sentido, tem algum para mim, mas eu queria escutar e pensar junto com vocês como que a gente lida com essa contradição de estar dez anos lutando contra uma gentrificação em São Paulo, e estar aqui no lugar que faz parte de uma gentrificação dessa zona portuária do Rio de Janeiro. Então, essa questão, eu sofro essa crítica desde o primeiro instante, desde o primeiro momento que eu comecei a pensar em arte, falar que ia fazer alguma coisa em ocupação, começou essa encheção de saco reativa. E eu vou falar de forma sincera e não estou nem aí. Nunca defendi sem teto, nunca defendi o movimento de moradia. Eu faço arte por uma questão de necessidade pessoal, eu preciso fazer arte, eu não sei explicar. E a falta de espaço de poder fazer arte e a falta de encontrar um lugar no mundo que pudesse ser parecido com o que eu penso que é arte, me fez encontrar vocês e pensar em fazer tudo o que a gente fez. Quando eu estava no Prestes Maia, lá fazendo, vinha a mesma crítica. Ah, porque isso é feito de artista para artista, vocês são uns puta egocêntrico, quer fazer foto e ficar bem na fita. Então é isso aí, foi o que eu fiz, espero que tenha sido feito bem feito. que está lá, aconteceu, juntou milhares de pessoas, o seu Severino tinha relação com o Azir Zabissab, acho que é assim que fala. E aconteceu tudo lá e depois foi um lugar que tinha brecha e a gente ocupou. Aqui é o outro posto, é o museu e a gente ocupou. Eu ocupei, eu chamei vocês para ocuparem comigo. E não sou ingênuo, lugares de tortura, eles colocam o museu. É assim que funciona, é assim na documenta de Cássio, ela foi derrubada pelo governo americano, não dava para fazer mais nada, então vamos fazer uma exposição super chique para dar uma limpada na barra aqui. Aí se transformou em uma exposição mais importante do mundo. Lá em São Paulo, na Pinacoteca, era um centro de tortura, o negócio era pesado, não nascia nem matinho. Então vamos chamar os artistas que eles dão uma limpada, faz um orixá lá e vê se nasce alguma coisa no negócio. Então eu ocupo o museu sem ingenuidade nenhuma. O capitalismo trabalha com esses campos de força, eles são área de gentrificação. Chamaram o Paulo Herkenhoff para dar uma limpadinha, desculpa, não é mais o Paulo. A equipe inteira do mar, para dar uma limpadinha de conteúdo e estamos aí, é zona portuária. Agora, eu não vou deixar de ocupar uma área, uma brecha para falar alguma coisa que eu acho importante. E eu acho que assim é a forma de ocupar, falam também, sofro muita crítica por essa fala, que é ocupar a história da arte, falam que eu sou arrogante, falam que eu isso, isso, aquilo. É um campo de forças e eu estou lutando no campo de forças que eu acredito. E acho que a sociedade e o capitalismo geram uma sociedade, eu li isso ou vi em algum lugar. Tem um desenvolvimento psicológico de 12 anos e querem que a gente faça a arte e tal para dialogar com isso daí. Isso eu quero que se foda, não farei. Irei para tramas mais profundas, mais complexas, do que eu também não sei o que eu estou fazendo. Então, eu não me venho encher o saco, porque eu também não sei o que está rolando. Só rolou. Está aí, está todo mundo aqui, vieram um monte de gente de São Paulo, a história do Prestes Maia mudou a vida de um monte de gente dentro do Prestes Maia, marcou a nossa geração, a gente fez um monte de coisa, as pessoas se alinhavaram aqui dentro dessa peneira. E é isso que eu quero limpar minha barra. Não aguento mais gestando saco, não é o que eu não aguento. Vem, pode criticar, mas eu estou nem aí. Vou levar para casa, vou continuar fazendo, não tenho certeza do que estou fazendo. Isso aqui é uma sorte estar aqui. Os 25 editais que a gente mandou, passou esse, saca? E aí começa a construir, aí caiu nas graças desse tempo, onde tem uma equipe aqui que aposta nesse tipo de política, que está aqui sim para limpar a barra dessa zona portuária, de um outro centro de tortura, que foi aqui a chegada do Porto Negreiro, que chegavam todos os escravos. E a sociedade precisa sim de pessoas que posem como chique. Vou fazer uma crítica até a nós mesmos, menos ao contrafilé. A gente é bom de foto. Desculpa, você não quer que eu fale assim? Eu vou falar, essa crítica é a todos nós. Somos bons de foto. Também não vou falar isso do Eugênio, porque ele também está lá batalhando todos os dias. Esse time aqui é bom de foto. Eu e o Daniel, fazer a crítica eu e o Daniel, pronto, autocrítica. A gente é bom de foto. A gente vai lá, faz a ação do Prestes Maia, bota uma puta bandeira. E essa bandeira não é uma ação na vida prática das pessoas, sabe assim, de transformação, que o ativismo se propõe, que os grupos que atuam de forma social, ou os grupos de ajuda, as igrejas, vão, fazem todo dia. A gente faz uma foto e faz desse lugar uma coisa simbólica. Prestes Maia, para mim, não tinha sentido, porque são muitos os miseráveis no mundo. Por que salvar só 500 famílias? Tentar brincar de salvar. Eu pensava já lá muito tempo atrás. É símbolo. Eu adoto esse lugar como símbolo. Um símbolo que vai reverberar, espero que em outras ocupações, outras gerações, e não como uma ação de fato. Porque eu acho que esse lugar talvez seja de outras coisas. Eu me acho dentro do campo da arte. A arte trabalha com esse tipo de coisa. Então eu vou lá, a gente se fantasia de Mickey, para fazer a foto, porque eles queriam prender um garoto negro, era um puta absurdo, que escreveu infravermelho, em cima da frase do Mickey que escreveu. Cinco nazistas contemporâneos. Orlando, Ramushi, esqueci os outros três. Eram três caras de coordenação, Serra e Alckmin. É, citei. E Kassab. Aí o Mickey vai e fala. Vai tomar no cu. Escreve. A polícia do outro lado. Eles prendem um garoto negro que escreveu infravermelho. O mundo é uma contradição, é uma ficção. E é isso daí. E eu quero ver a opinião de vocês. Tenho opinião muito pessoal. Mas me enche muito o saco essas falas. E vai indo, e vai indo. E cada um faz o que quiser. Você está enchendo o saco, faz a tua. Constrói a tua. Faz do seu jeito. Você não gosta? Faz um negócio bem legal. O Eugênio falou há muitos anos atrás, assim. Ele nem lembra. Mas ele falou assim. Vai me lembrar. Mas ele falou o seguinte. Se não tem uma festa que eu me identifico, eu faço a minha. Então eu queria convidar todos os críticos a fazerem as suas festas. Criarem os seus lugares. Mandar bronca. E que sejam fortes e potentes. Que é o que eu acho que a gente conseguiu fazer nos últimos 14 anos. E eu sei que toda essa minha fala é bem questionada e bem criticável. Mas é isso que eu penso, sem delongas e sem medos. Passo aí para frente quem quiser pensar. Eu... É... É uma fala muito performática. Muito bacana, né? Assim, de entender. Mas... É... Eu quero... É... Tentar... Que a gente... A partir da provocação do Rodrigo e da sua também, Túlio. Pensar o seguinte. Primeiro. É... É uma coisa... Um passo um pouco atrás. É... Primeiro. Na pergunta da contradição, a gente está querendo resolver? Não, né? Então... No... No... Porque às vezes a gente fala da contradição como se ela tivesse uma resolução. Então, é isso. Nós... Não tem resolução. Essa é a primeira estrutura. Essa contradição não tem resolução. Nós não vamos encontrar uma resposta que nos satisfata. Ela não é uma falha do nosso raciocínio lógico. Portanto, ela opera como uma força dispara dentro da trajetória dos coletivos. E, ao mesmo tempo, a gente não tem que dar conta do qual é o projeto do mar. Eu, com todo o respeito a toda a equipe e todo o mar, o mar que dê conta do seu próprio projeto. A gente está aqui num diálogo contraditório com a instituição. Uma instituição que nos recebeu profundamente bem. É uma festa a qual todos nós fazemos parte. Então, as falas reativas também fazem parte. Porque nós trazemos nossas próprias contradições em relação ao procedimento histórico de cada coletivo. E cada coletivo, dentro de si, carrega suas próprias contradições. Então, não dá para eu falar nem na perspectiva da história da Frente 3 de Fevereiro. Porque a história da Frente 3 de Fevereiro é uma história também de uma série de fracassos, de uma série de impossibilidades. Ela já começa com um grande fracasso. Discutir o racismo numa sociedade como o Brasil é um grande fracasso. Porque o projeto é o projeto ainda como se a gente fosse minoria. E, na real, é o contrário. A maioria da população brasileira é afrodescendente. Então, por que eu estou discutindo um conjunto de minoria? Por quê? Porque é uma situação muito simples. Porque existe o extermínio. Ponto. Acabou. Esse extermínio não acaba na construção do museu. E o museu dialoga com a sua contradição da maneira que ele acha possível de constituir. Eu não acho que todos os museus são assim. Também não tenho essa pretensão de discutir a museologia. Não tenho essa discussão. Mas eu dou um exemplo de um museu que eu tenho uma relação afetiva, que é o Museu do Bronx. Que dentro do processo de gentrificação do Bronx foi uma casa que os caras pegaram tudo que era da construção da comunidade, levaram para dentro de uma casa e falaram, meu, a gente precisa criar uma lei para proteger essa casa. Porque com essas avenidas e todos os escombros que deslocaram 20 mil pessoas e criaram a Bronx Avenue, a gente não vai ter memória nenhuma sobre nós. Então a gente precisa criar uma coisa. Como é que a gente pode tirar que esses caras, os mesmos caras que destroem a gente, possam nos dar dinheiro para preservar a nossa história? Vamos inventar um museu. Um museu é ótimo, que os brancos adoram essa ideia de museu, eles vão investir. Aí não passou. Aí eles pegaram uma casinha um pouco maior. E a ideia é, tem uma estrutura que todo domingo chama Histórias da Diáspora, que eles estão coletando há mais ou menos 10 anos todas as histórias de todos os habitantes do entorno. Para que nesse jogo de força essas histórias não sejam apagadas. Porque o Bronx é um espaço que é um espaço muito caro, a construção do hip hop é um espaço muito caro, era o lugar mais pobre, mas ele era chamado de Berlim Oriental, porque era o lugar onde parecia que ele tinha sido bombardeado. É o grande projeto do desastre de uma cidade. Nos anos 70, o exemplo de por que a cidade deu errado, porque tem o Bronx, olha isso. E as pessoas viviam lá. Então se era a pessoa que vivia lá, era o exemplo de tudo que deu errado em um projeto de cidade do mundo. Então imagina a pressão sobre isso, que é um pouco parecido com a gente que mora em São Paulo, porque a penúltima cidade antes do inferno tem essa ideia. Então a gente também sofre uma série de pressões. Então essa experiência é uma experiência particular, eu não tenho os outros desobramentos e ele pode ser que esse projeto também seja apagado e seja um processo gentrificado. Mas eu não acho que o projeto de gentrificação do mar seja tão diferente do Sesc Consolação. E também não acho muito diferente do Sesc Pinheiros, que por sua vez não acho diferente do Sesc Vila Mariana. Eu, como particularmente, tento entender mais ou menos como o Sesc Pompeia, que ao mesmo tempo de toda aquela estrutura, uma estrutura gigante, toda aquela história, tem todas as firmezas do candomblé ali colocadas, espalhadas. Mas dentro do Sesc tem todas as firmezas. E é um processo interessante. Mas também ele modificou o espaço e criou uma vocação dentro lá e dialoga com a história lá do Conde Matarazzo, que é o civilizador da Pompeia, que construiu a Avenida Pompeia. E a gente teve que lidar com isso no processo lá do Bartolomeu. E aí é onde eu quero chegar. Tem contradições que a gente pode utilizar, e eu acho que a gente consegue utilizar, dentro de disparadores para poder, para além do simbólico, criar entes. É o que eu acredito. Como, por exemplo, eu acho que a catraca faz isso. Por exemplo. É uma opinião bem pessoal minha. O monumento à catraca, ele mais do que um disparador, ele é um ente. Ele tem uma ação no mundo. Então ele não é só um símbolo, não é só para mim. É uma estrutura. E tem outras contradições que elas destroem realmente a sua história. E eu vivi isso na destruição da sede do Bartolomeu. Então, o processo de gentrificação é profundamente violento. O processo de despejo é profundamente violento. E o processo de apagamento da história é profundamente violento. Esse processo de, extremamente violento, ele é diferente quando a construção, e eu acho que o Porto Maravilha vai ser uma maravilha mesmo, tudo isso. Mas ele também potencializa determinadas impossibilidades de resolução. O Rio de Janeiro era o maior porto escravo do mundo. Vai continuar sendo daqui a 100 anos. Mesmo que a gente pense numa história apagada, enquanto tiver a memória atuante disso, esse tipo de material traz a sua própria contradição, está, para mim, um exemplo claro dessa estrutura, é a nossa bandeira rasgada. Onde estão os negros não conseguiu sobreviver aqui nessa estrutura, nem durante três dias. Porque a impossibilidade de discutir esse assunto nessa situação, destrói o símbolo. O símbolo, ele não tem resistência tão potente para suportar a força da natureza, e o processo contraditório e extremamente violento que é a eliminação dessa memória negra da cidade do Rio de Janeiro. Então, eu acho que a gente poderia, é só apenas um caminho, eu acho que, além da luta por moradia, além da nossa relação com os movimentos sociais, além disso, existem, sim, determinados conjuntos das obras que têm dispositivos que são libertários. E que eles acionam mecanismos com o entorno. Então, eu não acho que seja um caso de dar uma limpadinha. Eu acho que é mais o caso de que você destampa o goeiro, vem tudo junto e você tem que dar conta daquilo que você destampou. Porque ele vai buscando laços e criando vibrações simbólicas, mas também traz os entes. Os entes dos seres que atuam reverberando, seja no campo da representação, não só da representação simbólica, mas da representação política, seja no campo efetivo da luta de forças. Então, essa contradição, para mim, ela é um grande potencial de o quão a nossa perspectiva, o quanto o nosso processo de construção artístico sobrevive ao Leviatã numa proposta de institucionalização. E quanto a instituição é forte o suficiente para lidar com essa contradição sem apagá-la. Então, nessa proposição da não resolução da contradição, quais são as forças que elas disparam em nós? E aí já disparou uma força no Túlio, que é um discurso muito interessante, anti-heróico, mas ao mesmo tempo meio messiânico. A crítica, tem um sujeito oculto, a crítica. E aí eu estou de saco cheio e tem a festa. E eu acho que essa grande celebração, essa Assembleia Pública de Olhares... ...com Paulo. E aí o Paulo é muito inteligente em entender que, já que o mar é fruto de um processo de gentrificação, ele tem que criar uma autocrítica. Ele tem que criar uma autocrítica interna a esse processo. E não é à toa que a primeira exposição é a Briga e Terreno. É uma discussão sobre isso, e vão recorrer exatamente a grupos que trabalharam com o movimento por moradia. E não é à toa que uma das próximas exposições é sobre moradia social. É como se ele estivesse criando um contrabalanço, um jogo de forças em que, tudo bem, é fruto disso, mas a gente vai fazer com que isso exista como um ponto de resistência e de reflexão sobre o próprio processo de gentrificação nas cidades. Acho que, quando a gente aqui entra, a gente está defendendo essa política de representação do nosso lado, tentando inscrever na história algo que pode ser simplesmente apagado. E aí eu recorro àquela imagem que você criava, que, em um determinado momento entre os coletivos, que já estavam tanto baqueados, com tanto esforço e invisibilização, parecia que não tinha existido mais nada. E lá estava o Túlio, catando vídeo dali, abraçando tudo e flutuando ali na maré. E tipo, aonde eu vou me segurar com esse negócio todo? Porque a força é de invisibilização desse tipo de trabalho. É uma força de invisibilização que a gente, quando entra uma brecha e aparece uma brecha que a gente pode recorrer, e veja bem, a gente pode recorrer porque o tempo histórico atualizou, a gente só está aqui porque existiu as manifestações do ano passado, que atualizaram temas como catraca, como racismo policial, como gentrificação. A gente só está aqui porque o tempo histórico possibilitou vislumbrar que essas questões continuam prementes, que elas continuam urgentes. E é nesse espaço que a gente entra. E acredito, sim, que é muito importante a gente ter esses trabalhos guardados. Aí, se a gente foi eficiente, capaz de, nessa seleção, nessa coleção de trabalhos, foi capaz de escrever e representar esse momento de luta, aí também a gente não precisa responder isso. O tempo responde. A capacidade dessa exposição comunicar essa história, ter potência de romper a própria lógica suavizante do museu, aí é a nossa capacidade coletiva que está em jogo. Eu acho bom que essa... Fala do Daniel, um pouco a do Eugênio, mais no final da Eugênio, um pouco a do Daniel, muda um pouco o curso da conversa, porque começou num tom gritado, em todos os sentidos. E esse tom gritado, seja pela exigência de falar alto, pelo ruído lá fora, eu acho essencial esse exercício dessas sensibilidades para fazer com que aflorem outras possibilidades, que não só as gritadas, ou que não só aquelas que são manifestadas em tom, que, quando a gente vai falando aqui, a gente percebe que o ruído vai se intrometendo e a gente acaba se inflamando. E o se inflamar me faz, pelo menos para mim, me faz perder determinadas sensibilidades, de articulação, de reflexão mesmo. Falar para esse grupo em silêncio é diferente do que falar com uma plateia, diferente do que falar num vento que leva as palavras, também quase que licença poética, mas quase que literalmente, o vento tira o som condução por ondas. Então, o vento tira, tira o foco delas, tira a atenção delas. E essa exaltação, eu acho que ela não é o momento para a exaltação aqui, no sentido de afirmações hiperbólicas, retóricas, eu acho que é o momento de entendimento honesto, sincero, o mais sincero possível, para se pensar, vale a pena continuar nisso ou vale a pena ser só conduzido, porque, de repente, eu pego uma carona numa exposição. Nós, do COBAE, estamos satisfeitos de estarmos aqui, representados, mesmo que talvez não é o quanto a gente gostaria de estar representado, teríamos mais trabalho de construção do presente, que a gente foi instado, foi solicitado a contribuir quando houve a exposição aqui, Poética do Censo, e o texto que a gente, COBAE, escrevemos na borda não está no ar, não tentei achar, não encontrei em lugar nenhum, sequer no meu próprio computador. Então, é mais uma palavra que vai ao vento aí e que não teve a reverberação. Não quero que me encha o saco, não justifica. Nós vivemos, primeiro, a questão do negro é a questão de toda a sociedade. Então, nós exatamente formamos uma coisa que exatamente contamos a nossa história. Então, eu estou contando a minha história. E essa minha história não pode ser manipulada onde ela quer que vá. Daí, porque, quando eu estava falando para a Sibeli, Sibeli, não importa que a gente, a catraca esteja aqui, onde estão os negros. Porque isso já está muito além da gente. Isso já foi muito além. Isso mais não depende de nós. Isso voou. Isso o vento levou. Então, o problema todo é o seguinte. Eu estou contando uma história de um povo. Eu não estou fazendo arte e mostrando. Eu estou contando a minha história. A minha história é viva e ela não é manipulada. Então, vamos também ver essa questão. E a gente está trabalhando em uma sociedade de contradições. Eu acho pesado, concordo com você, aqui é o mar. Mas, pelo menos, a gente está mostrando. Ali os escravos vieram e aqui podem nos fazer. Mas, quando a gente faz, todo mundo aqui trabalha, entra por licitação de fomento, de comércio de SESC, todos nós portamos assim. E nem por isso a gente deixa de fazer. A gente aproveita a brecha e faz. Agora, dizer que pode ser não é uma história morta. É uma história viva. É a história que você está vivenciando. Daí a diferença. Eu só queria falar isso porque, realmente, estou muito irritada. Bom, eu queria trocar a cadeira com você, porque daqui eu estou escutando bem. E você daí não está escutando. Então, eu faço questão de que você escute. Isso foi um jogo. Porque, se você mudou de cadeira, você está escutando. Então, essa é uma questão que eu acho que a gente podia começar por aí. A projeção, A projeção, no sentido psicanalítico, daquilo que está em nós, no outro. Não. Esse barulho não foi o mar que colocou. Não. Esse barulho não é especialmente para vocês. Nós trabalhamos dia e noite com este barulho. Não. Não foi o mar que escolheu esse lugar. Foram dois coletivos. Não. Essa exposição não foi pedida por nós. Não. Esse acervo não foi pedido por nós. Isso não quer dizer que nós não saímos responsabilidades, mas dizer que isso tudo é consequência de um trabalho em que nós temos objetivos em comum. Que museu já teve uma curadora encurralada num beco por traficantes? E foi resgatada por crianças. Que museu desse país já foi procurado pelas 64 escolas com pior desenvolvimento, com pior ideia de uma cidade, querendo a ajuda do museu, porque as suas crianças que aqui vieram, mudaram a sua relação com a educação e com a escola, por terem vindo aqui. Quer dizer, uma vinda aqui foi capaz de alterar... Eu acho que a arte não vai mudar a sociedade, mas vai mudar a nossa maneira de olhar a sociedade. Quando eu digo que eu acho que é preciso substituir paradoxo por contradição, porque paradoxo não leva a lugar nenhum. Enquanto vocês discutirem paradoxo, vocês vão estar no meio dos impasses linguísticos. Paradoxo é impasse. Enquanto falar de paradoxo indica a ausência de uma noção daquilo que vocês estão discutindo. Vocês estão discutindo materialismo histórico, uma versão materialista da história, vocês estão discutindo numa perspectiva dialética, e é essa a perspectiva do trabalho de vocês. E é por isso que vocês estão aqui do ponto de vista do mar. Agora, a questão da gentrificação é uma questão séria, mas não é um tema dessa região. Não é um tema. Infelizmente, ou não sei porquê, não é um tema importante para os moradores dessa região. O que eles querem é garantir a moradia, o que eles querem é ter mais emprego, e essa é uma das regiões com mais alto grau de desemprego no Rio de Janeiro. E hoje, no mar, nós temos uma participação de funcionários de todas as áreas que moram aqui mais alto do que a lei determina. Eu vou pedir licença para falar de cota. A nossa cota de negros no museu é mais alta do que exige a lei. Tive conversas com o Daniel transformadoras. Quando é que os negros vão começar a fazer curadoria aqui? Começou com ele. Começou com outros. Agora, eu não sei como definir negro mais. E a gente tem trabalhado muito, trabalhado com a Universidade das Quebradas. Não sei se vocês têm conhecimento das Universidades Quebradas. Nós aprendemos que você encontra as pessoas que precisam estar aqui dentro se você falar a linguagem delas e procurar a rede onde elas estão. Então, não adianta você falar com a Zona Sul para querer um funcionário de Guadalupe. Você tem que ir para Guadalupe buscar funcionário. Essa é a intenção, que o corpo de funcionários do museu reflita a cidade e as suas diferenças. Então, são questões, não para dizer que nós não temos responsabilidade quando eu digo não, não, não e não. Então, eu estou dizendo o seguinte, a nossa curiosidade foi preenchida com extrema generosidade pelos artistas. Extrema generosidade sua, 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 de cada um deles de enfrentar isso que vocês chamam de paradoxos e que eu chamo de contradição no sentido materialista da história. E quando eu vejo a Maurinete, por que eu não chamei a Maurinete para viver Pernambuco experimental? Porque seria para vir para os debates? Porque teria sido extraordinário. Por que eu não chamei para a Escola do Olhar? Você é um personagem, não como personagem, persona, ator. Você é parte, você agenciou essa história, você falou que você é sujeito dessa história. Então, o que eu queria colocar tem um pouquinho de suspeita das nossas certezas. Dá um pouco de chance ao outro. De que maneira a gente é tão corrosiva e tão pouco goldmaniano que a gente fica no ideal e não consegue fazer o possível. E aí, quando a gente não faz o possível, a gente não é brestiano. Por exemplo, um certo partido político, especificamente, eu não quero partidarizar o mar, porque o dia que eu partidarizar com A, B ou C, acabou. Acusou o mar de fazer aqui um campo de concentração, mais ou menos isso, onde a população não entra. Não é por isso que o museu é fechado com vidro. É porque nós recebemos, as crianças estão de férias, mas num dia letivo, você tem de manhã 200 a 300 crianças chegando no mesmo horário e à tarde o mesmo número. Imagine uma criança dessa escapar, ser molestada, desaparecer, atravessar a rua, ser atropelada. O que vai acontecer com esse programa de trazer o alvo um dia, trazer mil crianças por dia? Estamos entre 400 e 500, às vezes 600. Então a gente não pode brincar com o filho dos outros, a gente não pode brincar com criança nenhuma. Como agora, a questão é a seguinte, nós cumprimos o estatuto, a Constituição, o Estatuto da Infância e da Adolescência. Se a sua obra é falocêntrica, você vai saber que essa sala vai estar fechada para criança. Isso vai ter um nome em termos de canalíticos, isso vai ter uma consequência de educação, porque o nosso museu não se pode dar ao luxo de ser fechado pela justiça, pela vara de família, porque a gente tem um cara de pau duro. Alguém quis botar um cara de pau duro no museu. Então temos que saber, olha, se tiver, essa sala vai estar fechada para criança. A gente não quer colocar em risco uma criança filha de evangélicos, e a população evangélica do Rio de Janeiro é enorme, chegando em casa com esse problema. A gente não quer o Juizado Melhores fechando. Eu não vou tirar a obra porque tem que tirar, eu vou fechar a sala, porque se precisar de censura, já disse mil vezes a Secretaria Municipal de Educação, se precisar de censura nesse museu, vocês precisam, na verdade, de outro diretor e de outra equipe. Então, eu acho muito bom surgirem as dúvidas, mas não coloque as dúvidas como certezas, porque não há nenhuma intencionalidade de não ser ouvido, de não haver escuta. Não há nenhuma intencionalidade disso. Isso pode ser projeção. Pensa-se a projeção ou se, de fato, existe essa intencionalidade, essa responsabilidade. Alô? Eu tenho que falar alto, desculpa. É engraçado, estou falando disso, porque a minha formação é psicanálise lacaniana e eu não concordo que o que eu tenha feito é uma projeção. Eu estou falando do meu incômodo em relação às três vezes que eu tentei falar aqui dentro e às três vezes teve dificuldade de comunicação. Às três vezes eu estou com dificuldade de ouvir as coisas ou de falar as coisas sem ter que fazer isso, né? Exagerar, ampliar. Outra coisa, Paulo, quando eu personifiquei, eu quero que tu saiba que eu não consigo ver você como o mar, não é uma coisa igual à outra. Aliás, eu tenho medo que, quando você sair daqui, tudo pode vir a degringolar. Quer dizer, você é um presente para a gente, como curador e tal, para a sociedade brasileira e tal. Mas eu não vou poder concordar que você defenda a sociedade de controle tentando nos convencer ou dizer que nós temos certezas e tal, tentando defender a sociedade de controle com um discurso super-americanista que é exatamente esse. A sociedade de controle é toda determinada em cima desse perigo, desse risco. Então, a criança vai morrer. Por isso, eu vou fechar as portas. As crianças vão ser assaltadas. Por isso, vamos prender os ladrões e limpar essa área, botar as crianças, fazer uma chacina de crianças e assim vai. Isso é muito retórica, desculpe. Não, não é retórica. Não é retórica. Desculpa, eu não concordo. Você tem sempre um discurso pronto em que o outro entra na sua forma e não existe hipótese. Não, eu acho que você está dando um discurso institucional. São crianças concretas a partir de experiências concretas. Crianças já atravessaram a Avenida Rio Branco esperando fila para entrar no Museu Nacional de Belas Artes. Mais de uma vez. Pode ser americano, pode ser russo, mas é filho de mãe russa, é filho de mãe americana, é filho de mãe negra, é filho de mãe do Leblon, é filho de mãe da Maré. Nenhuma mãe vai submeter o seu filho ao risco de colocar a sua criança num lugar como esse, com esse trânsito doido, com a violência que gera aqui, com a quantidade de maluca, etc. Não tem essa hipótese. É um fato de sobrevivência, sabe? É um fato do campo afetivo, é o fato da responsabilidade do pai, da mãe, da criança, enfim. Paulo, eu gostaria de pedir, só para a Fabiane terminar a fala, vamos seguir mesmo essa sequência que a gente estava seguindo de poder terminar a sua reflexão. Continua. E aí a gente vai passando para... Quero também deixar claro que essa história de rodadas e as perguntas já foi, gente. Porque senão o Contrafilé fica esperando o momento em que vai falar, ou a Fabi que vai colocar a questão. E, na verdade, as questões já... O caminho da conversa já está atravessando vários campos e vamos seguindo. Fabi, quer continuar? Não, eu só queria dizer... Não, o que é? A sociedade... Não, é só isso. É tipo... A gente pode pensar em instituição de várias formas para além do risco e do perigo que a criancinha caia e sustentar por causa desse tipo de risco todo um cerceamento, todo um enjaulamento, todo uma... É difícil chegar aqui. É difícil. É um lugar... É um lugar de controle. Eu estou acostumada a ir na Europa num monte de museus. Nunca passo por isso. Então você voltou europeizada, não americanizada, é isso? Não, é... Olha, tu está brava porque eu estou falando mal da tua instituição, mas desculpa. Vai ouvir, vai ouvir. Eu não tenho medo de curador, não. Não, é... Calma, gente. É que aí vai... Polariza a coisa a um ponto que é totalmente falsa a questão. Acho que de fato mesmo a questão de controle, falar segurança, que tem que ter a pulseirinha, que tem vidro, é falso problema. Assim como é falso problema também a escuta aqui. A gente sempre teve dificuldade de nos escutar, seja por e-mail, seja dentro do Prestes Maia, seja na garagem lá do Túlio, em que a gente morava junto. Sempre teve dificuldade de escuta. Aqui, a gente se escuta... Uma coisa simbólica, não como a... Claro, claro. Entendo. Esse dado simbólico, poético, performático que várias falas têm. Eu queria retomar, só antes de colocar, a questão das rodadas. Voltando, para que a gente renasça com uma nova questão, porque temo que a gente fique girando em torno de uma certa polarização. Eu queria... Concordo, eu acho que a Fabi, eu gostaria de você colocasse a sua questão, como gostaria de, na próxima rodada, o contrafilé colocasse a questão. Eu acho que isso é um ponto passivo. Eu vou fazer um depoimento que, assim, eu concordo, eu não acho que seja um paradoxo e a palavra que a gente está usando aqui muito é contradição. E agora eu vou dar... Essa história de que a gente não se comunica bem, falso problema. A gente se comunica tão bem que a gente discorda para caramba. Essa é a história. A gente se comunica tão bem que a gente tem contradições e, mesmo assim, fazem 15 anos que a gente discute para caramba e continuamos juntos. Na boa. Já passou pelo teste da história? Eu estava na garagem. Entendeu? Eu estava na garagem. Já passou pelo teste da história? A Fabi também estava na garagem. E a gente está nessa garagem faz tempo. Entendeu? Então, esse é um falso problema. A gente se comunica tão bem que a gente discorda para caramba. A gente discorda demais. Discorda porque a gente tem procedimentos e são procedimentos profundamente legítimos. Não são falsos problemas. São procedimentos legítimos diante do nosso comprometimento não só com o trabalho como com o mundo que nos cerca. E isso, para mim, é uma coisa que a gente podia passar. A gente discorda mesmo. A gente tem contradição. A gente, na frente de 3 de fevereiro, toda reunião era um pau do caramba. Era a política do dissenso. Uma coisa que eu acho que é interessante nessa história do ruído e na questão da simbologia é a palavra pacto. E aí que está. Eu acho que a palavra pacto estabelece um ponto de abordagem desses temas mais produtivo no sentido não da produção capitalista, no sentido da geração de novas ideias. Porque esse pacto é contraditório. Entre nós, entre as instituições, todas as instituições. E aí tem um outro projeto, que também é uma coisa, uma fala recorrente, que eu só queria lembrar, eu só estou falando isso para falar isso, que é a ideia, ainda a ideia, do projeto salvacionista. Faz tempo que a gente já abandonou esse projeto. Nós estamos do lado de determinadas forças sociais e fazemos a autorrepresentação de determinadas forças pelo comprometimento pessoal, político, artístico e afetivo com essas forças. Então, é uma questão de forças. Agora, se a gente só sobrevive a esse embate de forças e aí a ideia da exaltação é uma ideia que, para mim, eu gosto, a ideia de exaltar é legal também. A gente não precisa todo mundo falar no silêncio e tal, não sei o quê, porque eu não estou propondo um exercício de meditação. A ideia dessa inflamação também é uma proposta. Entendeu? Então, é só para isso, porque eu acho que essa polarização, às vezes, a gente polariza, não estou criticando a ideia de que existem cortes verticais nessas polarizações. Mas só que a gente fica entrando em nuances quando as questões estão mais ampliadas, porque a gente tem que dar conta com a nossa própria história. Essa é a parada. A gente está tendo de que dar conta com a nossa própria história. E isso daí gera um puto incômodo. Gera um puto incômodo, porque algumas contradições são mais latentes e impossibilitam a circulação e algumas inviabilizaram até procedimentos coletivos de tomada de decisão. E, em alguns momentos, esse procedimento que é extremamente dissenso e assembleístico nos paralisou também. Então, eu acho que é muito bom que a gente esteja a isso. E a gente está fazendo isso faz um certo tempo. E sobrevivemos também a esse momento. Era isso. A minha questão, então... Eu queria só dar uma fechadinha para a gente ir para a sua. Eu acho que, quando eu trago essa provocação de a gente falar em uma questão macro-política mesmo, que a gente está aqui em um lugar que é um porto maravilha, que ele é um lugar que tem um processo de transformação urbana diferente do que a gente acredita. Mas eu acho que eu trago essa questão que é para o museu. Então, o museu também está se colocando aqui como uma poça de que a gente pode transformar mesmo, já tendo nascido aqui e aqui, criar outras coisas além do esperado. O arroz com feijão, que vai ser um belo espetáculo. Então, o museu, eu acho que está se colocando aqui de uma outra forma, vai criar uma outra história. E a gente, quando está aqui, também está se colocando os dois em risco. A gente também está colocando a nossa história em risco a todo momento estar aqui, mas por algum momento muito afirmativo, a gente escolheu estar aqui. Eu acho que foi uma decisão lá atrás difícil, mas a gente falou, nós queremos sim estar aqui. A gente acredita mesmo no que a gente fez, a gente acredita no poder do vírus que está dentro dos nossos trabalhos que estão lá, podem passar perfume em volta dele, pode ter parede branca também. O que está lá, está lá e foi feito de uma forma urgente, de uma forma potente, de uma forma política, de uma forma estética, de uma forma artística que nos interessa e a gente acha que pode vir a contaminar outras pessoas. Então, quando a gente está se colocando aqui em risco, o museu está se colocando em risco, muitas vezes, em abrigar esse tipo de exposição, de ter onde estão os negros aqui na porta, de ter outras intervenções. E eu acho que é essa junção, que são histórias institucionais diferentes, são percursos diferentes, que é interessante. É no micropolítico mesmo, no possível, que acho que a gente vai avançar. no macropolítico, o cara que olhar de fora de maneira superficial vai falar assim, ah, vocês estão lá no lugar gentrificado, vocês falaram tanto contra a gentrificação. E eu acho que eu queria ouvir aqui, a afirmação de nós, que a gente está assim, a gente está lutando em outros lugares, que é isso, é no micropolítico, é no dia a dia, nessa criança que vem aqui, volta lá e mudou a perspectiva de olhar a sociedade, porque viu essa obra de arte, o movimento social, que olhou uma forma de comunicação nova e a partir daí começou a fazer outro tipo de comunicação para o mundo e vice-versa. A gente olhou isso e também se transformou. Então eu acho que a gente está aqui numa nuance muito micropolítica, muito interessante e apostou nisso de forma afirmativa. A gente escolheu estar aqui, a gente fez esse edital para estar aqui e também é uma aposta nossa. E eu acho que é isso, a gente veio aqui dessa forma mesmo, eu acho que é uma bobagem e só fala dentro desse lugar lá de cima, o tópico, o ativista só, ai, é muito preto no branco, muito simples, muito dualismo, ah, vocês lutaram, agora vocês não podem estar lá, não, tem muitas outras batalhas, a gente vai lutar de dentro, a gente vai lutar de fora, no espaço que a gente está e estiver, a gente vai estar ocupando ele da melhor forma possível e vai estar dando o nosso recado sim. Então é isso, vamos ver se a gente sobrevive. Acho que vamos lá. Saímos então da questão da gentrificação e fomos para o Pacto e o Delírio, e essa história toda foi muito alimentada pelo Delírio do Túlio, que é um personagem, quando eu conheci ele em 2003, eu já chamava ele de Don Quixote das Artes, e ele tinha esse embate profundo e falava nesses termos história da arte, história da arte, nós vamos entrar para a história da arte. E, de certa forma, esse foi o Pacto, porque nós aderimos a esse Delírio megalomaníaco do Don Quixoteano e fomos indo, não estou falando mais só aqui em relação ao mar, estou falando em todas as nossas publicações, todos os projetos que ele mesmo conduz de manter esses coletivos acesos e presos nesse Delírio. Então, a minha pergunta é essa, e aí o Paulo, não precisa ficar, acho que eu fazia a projeção, não precisa fazer a projeção reativa, e aí a gente volta a ser amigos e vamos falar, então, porque eu quero a sua opinião sobre essa história da arte, eu quero saber o que é isso, porque, vindo desse outro mundo, eu demorei muito, eu dizia, então, agora a gente virou o que? Os surrealistas. Então, a gente é um tipo desse grupo quixoteano do início do século XXI que adentrou as correntezas de um urbanismo marginal e terrível, né? Então, eu queria botar para jogo essa é a minha pergunta. Olha, deixa eu colocar aqui, eu vou precisar sair porque eu tenho uma visita de alguém que veio do exterior marcado com antecedência. Eu queria dizer o seguinte, a primeira coisa, quem disse que a gente precisa ficar amigo de novo foi você, não fui eu, porque a gente nunca deixou de ser amigo, tá? De novo, eu queria colocar watch out, cuidado com as suas palavras e o modo de dizer. A segunda coisa, eu queria dizer o seguinte, você ironizando, falando de criancinha, me lembra, a direita, falando de criancinha que os comunistas comiam criancinha nos anos 60, agora pararam de comer, né? A gente está falando de crianças concretas, dessa menina aqui, desse menino, cujo pai, não quer que o Jônatas seja exposto aos perigos do mundo, tá? Catraca é uma coisa mental, tá? Então, antes de tudo, aqui nesse museu, vigilante não fala com criança, quem fala é educador, vigilante só fala com criança se ela estiver saindo sozinha, se ela estiver enfiando um pouco mais concreto. Aqui não é lugar de experimento formalista para criança, aqui é um lugar onde o que nós desejamos é a emancipação da criança como um sujeito pleno na idade que estiver, mas como um sujeito frágil na idade em que está. frágil diante do que é o mundo, né? E quem tem filho não vai mandar a criança para um colégio que não tem porta nem mulo. Alguém aqui mandaria para uma escola sem o mínimo de segurança para o seu filho? Não. Isso aqui é uma escola, tá? Isso aqui é uma escola. Isso aqui dá prioridade aos professores porque eles são as chaves. Isso aqui recebe crianças muito mais como um campo de estudo porque se entende que para cada sala que vem, para cada ônibus, ficam 1.200 lá fora que não virão e essas são as mais importantes. Desemprego lá, mas desemprego aqui não. Sabe? Essas contradições precisam vir à tona. Isso tem um nome, é colonialismo interno. E isso eu tenho dito. Eu acho que preciso tomar consciência não de São Paulo, Uber Halles, mas do que que acontece na vida das pessoas, concretamente. Eu não vi aqui ninguém falar de incêndio em favela. A gente falou de incêndio em ocupação. Mas, sabe, eu não vejo ninguém falar de incêndio. Quando é que o Organismo das Nações Unidas começou a discutir incêndio em favela em São Paulo? Quando? Só depois do Frei Beto. E quando se coloca isso na época você é carioca, eu não sou carioca. Eu tenho um senso de justiça. Morei em São Paulo, eu vi incêndio. Aconteciam mais incêndios em São Paulo do que no Brasil inteiro junto. Como? Como que acontece um incêndio e em seguida já tem um espigão subindo, já planejado. E isso tudo tem um nome. Para esse centro centrípede, né? Mas, mais que tudo isso, eu queria que com relação ao mar vocês saíssem conhecendo a diferença entre o tijolo e o gato. Você sabe a diferença entre o tijolo e o gato? Como é que é o nome dele? Antônio. Antônio. Você sabe a diferença entre um tijolo e um gato? Não! Você acha que é igual? O que o gato faz? O que ele faz? Qual o barulho do gato? Bom, você joga na parede e o que meia é gato. Tá? E aqui no mar é o seguinte. Toda conversa se joga na parede. Aqui é o retrato do Abdias como Hamlet no teatro experimental. O que não conseguiu lá que ela, durante o PT, não conseguiu fazer um trabalho de educação, como está fazendo aqui, né? O trabalho de vocês vai ajudar o mar a pensar o seguinte. Nós estamos formando a Biblioteca de Filosofia, iniciando, convidando dois filósofos para nos armarem uma biblioteca sobre Benjamin. Walter Benjamin. Seu conceito de história, sua relação com a história dos vencidos e não com a história dos vencedores. Isso é um conceito para nós. isso é um conceito para nós que está na exposição de vocês, está na exposição de ganhar, está no Valongo, etc. Isso é um conceito. Dá para trabalhar isso? Essa é uma arena que vocês querem neutra? Não tem o menor problema de crítica. A gente já absorveu as críticas não no sentido de sermos uma parede de algodão que você soca, ela não sofre e volta à sua forma. Mas nós já absorvemos no sentido de que nós somos porosos. Vou pensar que a gente tem que ser muito veemente quando outra vez propuserem isso. Vou pensar que a gente tem talvez que esclarecer melhor o que vem de uns dois anos para cá. A exposição no Sesc que nós fizemos na borda já era um incômodo interno, uma contradição interna nossa e nós criamos uma obra que são os buracos. Reverberando a nossa própria contradição ou revelando a nossa própria contradição enquanto grupo. e aqui também é incômodo a gente não participou ativamente da construção das coisas e aí a gente sente que tinha mais coisas para colocar porque o Cobaia tem outros trabalhos que não foram contemplados mas ao mesmo tempo a gente fala não, mas nós vendemos isso nós falamos que esse podia ser e tem essa contradição. transformar aquilo numa mídia o Cobaia caso de